E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram no final do vídeo passado, eu falei que iria dizer como eu comecei a gostar de dinossauros. Então vem comigo que eu irei explicar como foi o meu primeiro contato com dinossauros. Mas antes de mais nada, eu penso que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Agora vamos começar. Antes de começar a gostar de dinossauros, eu gostava de animais marinhos como golfinhos, tubarões, baleias e outros bichos. Bom, até o meu pai me mostrar esse documentário aqui. Sim, foi com o documentário Caminhando com Dinossauros que eu conheci esses animais. E cara, depois que eu vi esse documentário, eu não parei mais de gostar de dinossauros. Dinossauros, literalmente, eu era muito intrincado nesses bichos. Tanto que eu me lembro que minha mãe me dava esporro porque eu não falava de outra coisa a não ser de dinossauro. Eu também tinha um monte de boneco de dinossauro e eu adorava ficar ali, brincando com eles o dia todo. A minha mãe chegou a tentar me proibir de brincar com eles pra tentar tirar o meu vício nesses bichos. Eu também tinha um CD de Jurassic Park, que eu adorava assistir na televisão do meu avô. E mano, os bichos eram tão realistas pra mim, que eu cheguei a pensar que os produtores do filme realmente usaram dinos reais. What? Sim, você não ouviu errado. Eu realmente achei que os dinossauros usados pro filme eram em carne e osso. Não, você é burro cara. Bom, eu achava isso, até eu descobrir que na verdade, os bichos eram animatrônicos que eram construídos pro filme. Outra coisa que me deixou muito triste quando eu era criança, foi quando meu pai me falou que os dinossauros não existiam mais. Porque um certo meteoro chegou e destruiu todos os dinossauros. Alguém me ajuda! E pra completar a minha tristeza com dinossauros, eu descobri que os dinossauros não eram escamosos como nos filmes. Eles na vida real eram cobertos por penas, fazendo eles parecerem pássaros gigantes ao invés de lagartos terríveis. Pois é, quando eu era criança, eu não aceitava esses fatos. Eu ainda tive a minha infância arruinada por causa desses fatos. Mas agora eu já me acostumei com isso. Agora eu aceito dinossauros com penas por exemplo. Pois é. Como as coisas mudam. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas e você, como foi o seu primeiro contato com dinossauros? Coloca aí nos comentários. E não esqueça do like. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E aí